Shelly News, tudo limpo Mas também se tu não quiseres Podemos ver uma outra chance Pra fazer amor I don't wanna play no My girl Lua, 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 lua Baby, treat me like a pussy Treat me like a fanny Don't treat me like all these girls Could you call me mamacita E a brisa tá bonita Não quero dar pausa em faz Quando a lua chega Some time I'm burning Perdí-me no episódio Some time I'm burning Fica contigo Tudo fica bem no lugar Quando tu estás longe Pior, baby Yeah, amor Quando a lua chega Some time I'm burning Perdí-me no episódio Some time I'm burning Fica contigo Tudo fica bem no lugar Quando tu estás longe Pior, baby Yeah, amor Fica difícil te deixar ir Hum, hum, hum Ao mesmo tempo quero te perto E longe de mim Bem perto de mim Enquanto em relações já houve muito Baby, baby Que não deram certo Esqueço teu passado E fica do meu lado Do meu lado Olha, verso, protejo o coração A tua felicidade Do poder dessa linda tração De ter o teu beijo Te acorto Ao tempo inteiro A cada dia que passa Mas te desejo Porque és o meu luar No início dessa bela manhã E pra vida fica fácil E a culpa é tua Pôde escurecer agora Ainda tenho o luar que é você Se dependesse de mim A semana só te iria dos dias O primeiro que ativei O outro também Só preciso retribuir a energia Que tem depositado em mim Baby Sabes que eu sou teu moço O que fizemos ontem Hoje eu quero de novo Mas tem que ser de madrugada Pra ninguém ver Deixa a janela aberta Mostra-te eu vou lá ter Que se você quiser Eu te mando o meu tempo Se for pra te manter Por perto eu tô Se tu fores Fico com o amor Se me deixares Fico com o amor Já tá tudo traçado entre nós Nosso casamento vai ser na lua E vou prometer tanto ao tarde Que eu vou te fazer minha rainha E no luar da manhã Vamos matar cabrito, baby Vamos rabar de pé And we're gonna be Celebrate, celebrate, celebrate And we're gonna be Celebrate, celebrate Every night And we're gonna be Celebrate, celebrate Every night Shelly News Tuto Limpo And we're gonna be